Música Continuamos entrevistando Edna Flor, que entre outras atividades é nossa presidente da Câmara. Edna, aí você passou num concurso da Justiça Federal, tomou posse em São Paulo e ficou só um dia trabalhando aqui em Aracatuba. Por quê? Porque eu teria que deixar essas ações sociais às quais nós já nos referimos. O juiz te obrigou a isso? Ele me obrigou, ele disse que ele não permitiria que funcionário da Justiça Federal se envolvesse nessas questões sociais e eu refleti muito que eu não conseguiria abandonar esse trabalho. Edna, agora eu fiz cálculos e o salário naquela época que você tinha era, já naquela época, 35% maior que o salário de vereador hoje. E também naquela época seu pai estava com câncer. É loucura, você sempre faz essas coisas. Como é que você deixa com o pai com câncer, a hora que ele te coloca encruzilhada, não pode mais fazer aquilo? Foi fácil pra você decidir? Olha, foi difícil. Porque, claro que a situação da segurança financeira pesou. Mas eu decidi isso em uma noite, decidi, não me arrependi. Foi uma coisa determinada mesmo. E aí, acho que essa questão da fé aí que me move, eu falei, alguma saída a gente vai encontrar. Meu pai não teve dificuldades no tratamento, graças a Deus, e eu não precisei ficar num trabalho ao qual eu não me sentia moldada. Você sabe que eu mesmo já havia pensado na possibilidade, tenho que te confessar isso, de você organizar catadores de papel pra fazer base eleitoral. Quando eu fiz esse cálculo, e fiz também que até 35 só catadores tiram do nosso aterro sanitário 120 toneladas mesmo, eu fiquei até envergonhado de ter pensado isso. Quer dizer, como é que eu posso pensar uma vez, e há claro que há outras pessoas que pensam também, mas aí eu fiz o cálculo e falei, ignorância do assunto. Queria que você, minha, eu queria que você completasse essa frase e comentasse, que você usa muito, buscai o reino de Deus. E a sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Você acredita em justiça cósmica? Talvez não em justiça cósmica de uma maneira muito utópica, muito holística, mas eu acredito na justiça de Deus. E que se você trabalha, mesmo aqui, porque acho que a justiça cósmica nos remete pro além, e eu não tenho muita afinidade com essa reflexão. Mas aqui, na terra, no reino de Deus, pode acontecer aqui no meio das pessoas. Edna, você foi eleita pra vereadora com mais de 4 mil votos. Como é que surgiu a ideia de se candidatar? Na verdade, eu fui convencida, Arthur. Eu não queria me candidatar, as pessoas próximas sabem disso. Foi o Padre Valdir Silvestre que me veio com essa ideia. Eu quero fazer um parênteses aí. Você sabe que, às vezes, pessoas como você, minha irmã e outras, eu brinco. E, às vezes, até sou irônico de dizer, ah, tá bom, a Madre Teresa de Calcutá. E eu falo, mas como vaidade só muda de objeto, eu sou PHD em vaidade, eu falo, hum, tenho certeza que tem muita vaidade por trás disso. E eu detectei uma vaidade nesse começo. Conta pra gente do que eu te falei da vaidade. Acho que é nesse sentido de eu ter medo de fazer feio. Meu Deus, né? Se eu saio candidata e não consigo o número de votos, mesmo que eu não me elegessem, porque eu achava até que não me elegeria numa primeira vez, né? Numa primeira tentativa. Mas se eu tiver um número muito pequeno, isso me atemorizava. E aí, você pede pro padre te garantir isso. Isso. E pede 200 assinaturas. Quantas aparecem? Aparecem mais de 800. Mais de 800. E você gostou muito porque havia graxa, óleo, terra. Exatamente. Neste abaixo assinado, eu falei, olha, eu fiz uma proposta, achando até que ele não fosse dar conta da tarefa. O padre Valdir não pode ser uma proposta do senhor. Ele falou, mas não é. Há um grupo de pessoas que querem. Eu falei, então eu quero ver esse grupo. Eu queria um abaixo assinado. Pelo menos 200 assinaturas, eu não faria tão feio. Vieram 800. Vieram 800, suja de graxa, óleo. Não ficou só na sacristia. Esse papel não ficou restrito. Que bom. Em 2004, você concorreu com o doutor Jorge Malullo pela prefeitura. Como é que foi? Foi difícil. Uma campanha difícil. Uma campanha, né, todos nós conhecemos a figura do doutor Jorge, o quanto ele é conhecido, expressivo, e também o seu jeito, a sua forma, né, inclusive de atuar politicamente. Então, foi uma campanha muito difícil. Ficaram muitas dívidas, eu ouvi dizer. E como é que você as pagou? As pagou? Pagamos, pagamos todas, todas estão pagas, e basicamente de três formas, né, com a ajuda de amigos, campanhas, promoções, feijoada, pizza, entre esses amigos, ações que foram feitas, inclusive por pessoas do PT, eu sempre destaco isso, pessoas do PT que também colaboraram, não PT institucionalmente, mas pessoas do PT, os credores que me anistiaram, ajudaram, tiraram parte do valor da dívida. Edna, uma interrupção. Eu ouvi um boato de que, e é só um boato, de que o PT havia pago uma dívida para que você fosse bem camarada com o PT na Câmara. Procede esse boato? Não procede, não procede. Pelo que eu tenho conhecimento, e a verdade é esta, a dívida que o PT pagou de maior valor, pagou judicialmente. Judicialmente, então tinha que ter pago, porque era uma dívida do PT. Não houve acordo nenhum. No primeiro mandato de vereadora, você era mais combativa, estou certo, por quê? Está certo, eu acho que basicamente por duas razões. Primeiro, porque eu era vereadora e o doutor Jorge Malu de Neto era o prefeito, e todos nós tínhamos um perfil muito diferente, uma visão muito diferente de política. Eu nem digo se melhor ou pior, mas muito diferente. Agora, dois fatores fazem com que a gente diminua a combatividade. Primeiro, nós temos um prefeito, o prefeito Sido Sério, que também esteve presente em muitas dessas ações às quais nos referimos. O Sido Sério já foi do Centro de Direitos Humanos, o Sido Sério é uma pessoa próxima também. Então, isso muda um pouco a forma da gente tratar. E segundo, por estar na presidência, Arthur, ela nos leva a buscar mais a harmonia, fazer um trabalho mais de sintonia com todos. Edna, você e sua mãe foram assaltadas, a sua mãe amarrada. Naquele momento, diminuiu sua vontade de lutar pelos direitos humanos? Ao contrário, aumentou. Porque aquilo que nós passamos, eu não gostaria que nenhuma outra mãe passasse. Então, isso me leva a dizer, olha, o trabalho tem que ser ainda mais fortalecido. Por que você optou por ser vereadora e não prefeita se você só perdeu na eleição para prefeito por 3 mil votos? Eu penso que, primeiro, não quero negar que a experiência amarga da campanha anterior pesou. Mas, além disso, Arthur, eu me sinto mais moldada ao legislativo. Eu gosto do trabalho colegiado. E, novamente, você foi eleita com mais de 4 mil votos e se tornou presidente da Câmara. Qual é a sua prioridade no legislativo? Eu acho que é lutar mesmo pela cidadania, pela participação popular, pelas questões sociais. Ver traduzida em lei, traduzido em lei, direito das pessoas. E na vida? Qual é a sua prioridade? É o mesmo projeto. Eu não consigo diferenciar. Eu acho que a política é a extensão da vida, Arthur. Você tem tido que sacrificar muito da sua vida pessoal? Um pouco. Os domingos, ao invés de ir ao cinema, às vezes eu tenho que ler os projetos da segunda-feira. Tem valido a pena? Tem valido a pena. O que é fácil e difícil de ser presidente da Câmara? Fácil é legislar, elaborar os projetos. Difícil é o relacionamento. Respeitar todas as pessoas nessa divergência tão grande. Para terminarmos, o que é algo bom e algo ruim da gestão se do sério? Algo bom. Ação social, os trabalhos, as iniciativas da Secretaria de Ação Social, que eu parabenizo publicamente. Algo ruim. A falta de diálogo. Eu sinto o nosso prefeito diminuindo o diálogo com as pessoas que querem ajudar, sem nada exigir em troca. Então vamos abrir o diálogo. Espero. Foi um prazer entrevistar Edna Flora. Ação social, o bebado com chapéu corpo, fazia irreverências mil. Pra noite... Some want you hold me tight, that would be very nice. Some want you look me bright, that would be very nice. Some want you understand. Some want you to know, it's time to be very nice.